Amazônia 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 O mistério é não haver Mistério algum Mesmo que a realidade seja um sonho lindo Onde os delírios e as alucinações Não desmacham o que desenhamos Nos muros dos quintais Que dividem as casas dos homens E dos doentes mentais Como dividem baralhos E corações que se partem e não voltam mais Onde os delírios e as alucinações